Este meu manto, manto, alvinegro, tem que ter respeito. Amor a camisa, o concorrente, eu sei qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar. Alayalayala, 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 alayalayala. Vou cantar pro Timão ganhar, vou cantar pro Timão ganhar, que eu te amo, Moringão, que eu te quero bem. Vou cantar pro Timão ganhar, vou cantar pro Timão ganhar, que eu te amo, que eu te adoro, meu amor. E a semana inteira, fiquei esperando.